Fala galera, tudo bem com vocês? Tô passando aqui só pra pedir pra vocês deixar o like aqui no canal, tá? Porque isso ajuda muito o nosso canal a crescer e a tá compartilhando aqui os vídeos do nosso canal. E também quero pedir pra vocês comentar aqui os personagens que vocês mais gostam pra ele estar trazendo aqui para o canal, beleza? E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.